Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Rascação Brades, ó terremoto, terremoto, tio Spook gravamente, ainda aproveitando a luz do dia, vai chover feio daqui a pouco, o céu já está ficando pesado, faz parte. E é engraçado, eu não posso gravar na chuva. Como assim, tio Spook, você não pode gravar na chuva? É óbvio, a câmera quebra. Não, eu não posso gravar em dia chuvosos. Por quê? Porque a câmera tem algum efeito com relação aos raios, aos trovejares, que a câmera desliga. Eu já fiz esse teste. Estava eu todo pimposo gravando para vocês e de repente bateu um raio ali, e a câmera desligou. Eu perdi tudo o que eu tinha feito. Então, um dia de chuva não pode se gravar. Dá azar. Não, que você perde a gravação mesmo. Não sei o que é. Juro, não sei. Câmera estando não conectada na tomada. É sério, essa câmera está conectada na tomada hoje, tá? Porque eu uso direto a energia elétrica, não uso baterias, né? Porque eu usava baterias. Vai saber as truques de tecnologia. Mas vamos continuar. Aqui é o nosso PVP do Paul Walker. Vocês viram que tem coisas interessantes acontecendo na sala? Sim, tem os famosos estalidos que podem vir a acontecer devido à dilatação da matéria, eventualmente com as diferenças de temperatura. Nesse caso, não tem diferença de temperatura. Sons muito próximos do microfone, o que chamam bem a atenção. Mas, aqueles sons mais graves, em que não se justifica o estalo da matéria, nem os sons na rua. Porque a gente tem essa diferença. Eu mostrei para vocês o motoqueiro, mostrei para vocês o carro, mostrei como reverbera o som na rua. Porém, o que está acontecendo na sala? Se não tem essas diferenças, alguma coisa está ocorreta. E é esse o ponto que nós temos que entender, ok? Então, vamos lá! Vamos a mais algumas marcações. Vamos ver isso aqui. Murmúrios! Escutem, 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 escutem. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Pegaram os murmúrios! Botem um fone de ouvido, por favor. Tem gente que fica com o celular assim. Alô, Eneida! Tá me ouvindo, mulher! Peraí, que eu não estou te ouvindo! Não, bota o fone de ouvidinho, faz o trabalhinho direito. Eu uso o meu fone de ouvido Sennheiser, aqui que está carregando, tá? Sennheiser sem fio, maravilhoso, muito bom. Ok? Vamos botar o fone de ouvido, escutem novamente. Olha essa parte. Olha que louco isso aqui. E vem o estalo. E estamos falando de um Sennheiser que captou esse som, hein? Não estamos falando de nenhum, sei lá, microfone xinguilinha. Vamos escutar isso aqui. Logo em seguida, tá? Então, esse som que vocês escutaram agora, ele veio, ó. Nós estamos falando de 42, aqui já é 43. Um minuto depois. Um minuto, um minuto, hein? Aqui vocês escutam uns trepidados. Aqui vocês ainda escutam esses rosnados, perdão, rosnados, é murmúrios. Parece que tem algum som em volta. Esse aqui são três batidas iguais, ó. Numa distância igualzinha, como se fosse um trepidado. range. Um minuto depois. canvas se fosse um trepidado. Um minuto depois. Tuitive toandei. Um minuto depois. Bem muito empurrada. Um minuto depois. Um minuto depois. Um minuto depois. Ahrizio que eu estou sobre o tempo. Tem algo estranho realmente. Aqui eu separei o som de uma ambulância passando a rua. E a porrada na sala. Olha que louco. É uma ambulância. Então vocês escutam a ambulância passando. E vocês vão escutar dois sons diferentes. A porradinha, o estalido. É engraçado como gera uma diferença no som. Ó, aqui fica flat. Ó, aqui já entra uma linha de ruído sobre esse som. Ele vai aumentando uma intensidade. Antes da batida. E isso aqui. E isso aqui. Me digam, o que é esse som? E aí, isso aqui é na rua? Isso aqui é na rua? Isso aqui é na rua? Olha que bizarro. E aí? Acho que não, né? Acho que isso aqui não é na rua. Ele é esse aqui. O que é isso? Na rua não é. Na rua ninguém vai gritar. São três horas da manhã? É, vai que seja... Se eu comecei às três, são três e quarenta e seis da manhã. Ou se eu comecei às duas e meia, podia ser umas três e dez, três e vinte da manhã. E aí? O que é isso aqui? Vamos de novo. Aqui tem uma. Primeira manifestação. Ó. E olha de novo. O efeito que eu falo para vocês diz sobreposição de áudio. Vocês percebem que tem um... Que parece que é um efeito sonoro. Porque não é da ambulância. Porque a ambulância já passou. Olha o som da ambulância lá no fundo. E aí vem de novo esse som estranho. E para. Só que... Isso aqui é uma moto. Eu acho que é uma moto. Aí é com vocês. Tá, e olha como reverbera lá fora. Viu a diferença? Como é lá fora o som? Aqui. Então tem alguma coisa acontecendo aqui, junto com a passagem da ambulância. E não é o carro derrapando pela intensidade? Vocês vão escutar. E logo em seguida, logo em seguida da passagem da ambulância. O mesmo som gravado na primeira parte. O mesmo som gravado na primeira parte. Quando a gente demonstrou. É o mesmo. É como se ele estivesse batendo no mesmo lugar. O mesmo. E agora tem os picos e a gente não sabe o que são. Você vê que tem um áudio aqui. Mas ele não me registra o som. Ó. Eu não sei o que é. Não sei o que é. Que freak. Aqui veio em seguida também. Aquele que a gente estava olhando. Aqui a gente está falando. Dez minutos depois dessa gravaçãozinha que a gente fez. Deixa eu ver. A décima quinta foi o quarenta e seis. Dez minutos depois veio esse som. Duas batidas em sequência. Estranhas. Tá. Em sequência. Não sabemos onde é. Não é imóvel de madeira. É algo acontecendo. De novo. Bata na mesa da sua. É bem diferente desse som. Tá. Aqui eu vou precisar do fone de ouvido de vocês. Coloque o fone de ouvido que vocês vão escutar algo muito bizarrinho. E está no máximo aqui. E de novo. E de novo. Aqui. Aqui vocês vão perceber uma diferença de sons. Pegaram? Pegaram? E está exatamente aqui. E está exatamente aqui. Cadê você? Bem na linha de ruído. Sabe? Mas o microfone deu um ganho. Pegou. Ele falou. Tem alguma coisa aqui rolando sim. Alguma frequência e tudo mais. De novo. Se isso aqui fosse levado ao software do Célio. Que vai fazer cálculo de algoritmo. E dizer para mim se é uma voz humana ou não. Ele com certeza. Por uma questão de harmônicos. Iria dizer. É uma voz. Tá. Lembrando. Quando a gente joga no software. E o software vai olhar e vai falar. Realmente. Eu vou por mais de A mais B. Vou utilizar de cálculos de algoritmo. Por harmônicos. Por N variáveis. Para predeterminar se isso aqui é uma voz ou não. Ele identifica que é uma voz. E aí? Os céticos dizem. Não. Eu não acredito nisso. O software acredita. Mas o cético. Não. Que paulada. E olha. De fundo. Parece que vocês ainda escutam aquele som estranho. O cara tá jogando tênis de mesa na minha sala, mano. Que som é esse? Que louco, cara. Eu sou de... Sei lá. Pong. Já jogou aquele jogo? Como é que chamava? Não era Pong. Era? Não era? Aqui fica com as bolinhas no meio. A bolinha fica... Né? E você fica... Parece. Vamos aqui. Aqui dá a entender que tem alguma coisa rolando no meio. Pegaram? 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 Ó, ó, ó. Parece um falatório. Escutem de novo. Com fone de ouvido. Tem alguma coisa rolando aqui no começo. Alguma coisa ali. Vamos lá. Aqui já passa de uma hora e quatorze da gravação. Esse tipo de interferência, eu não sei o que é. Ela aparece, acho que nessa parte da onda, captada pelos outros microfones. Eu não sei se isso é na rua. Não é nem um carro freando. Ela aparece e para. E ela aparece e para. Eu não tenho a menor ideia o que é. Eu, possivelmente, eu vou admitir que... Bom, vamos admitir. Seja algum efeito de algum veículo na rua. Tá? Mais uma vez, o cara tentando quebrar as minhas coisas na sala. Olha que louco. Eu quero saber que som é esse. É a terceira vez. Que som. Estou tentando entender. Porque madeira não faz esse tipo de som. Metal também não faz. Janela não faz. A armação da janela também não faz. E isso daqui não está nas outras gravações. Nos outros EVPs, esse som não sai. Não tem isso aqui nos outros EVPs. Ele é uma característica somente desse. Da mesma maneira que é o ei. 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 Vocês lembram? Do Samuel? Ei. Não tem. Se são os sons padrões do apartamento, eles têm que aparecer em todos. Vocês concordam? Se houve um estalo, um estalido, uma batida, ela torna-se padrão. Por isso que eu falo. Ah, isso aqui são as famosas batidas, os estalidos. Agora, isso aqui não é famoso, porque só acontece aqui. É a mesma coisa do ei. Ei só aconteceu aonde? No do Samuel. Não acontece mais nenhum. Isso aqui é minha tosse. Ó. É minha tosse. Olha a diferença da minha tosse no quarto para esse som. Isso aqui é minha tosse. Isso aqui eram duas horas já de gravação. Duas horas. Eu já estava dormindo. Entende? Olha a diferença da tosse para aquele som. Pô, Tio Spook, parece que você está longe pra caramba. Pois é. E aquele não. Aquele está do lado. Aqui a gente tem mais batidas bizarras. Isso aqui é no microfone. Olha, olha, presta atenção como é freaky isso. Isso aqui é algum móvel? Não. Isso aqui, com certeza, é perto do microfone. É como se alguma coisa pudesse ou passar e atingir o microfone, ou realmente estar perto ou na frente do microfone. E a última porrada. Agora, olha que curioso como ele causa um som que fica se mantendo no microfone. Pela cadência, teoricamente, o som tem que diminuir de intensidade. Quando você bate, ele reverbera. Tem o pico alto, que é a batida, o impacto da matéria com relação a outra matéria. Então, eu estou batendo mão com mão. Ele gera onda, mas o som diminui. Aqui ele aumenta. Ele aumenta. Olha só o tamanho da onda. Parece que ele faz assim, ó. Olha o tamanho da onda. Ele bate e vai aumentando a intensidade do som. Como pode bater e aumentar a intensidade? Sendo que ele tem que estar em uma cadência. O som, ele bate, a força do som é nessa. Ele gera o som e diminui. É que nem diz a aceleração da moto. A moto vai acelerar. Ele abre e depois... Aqui não. Aqui ele dá a porrada. Ele faz a ação. A ação para e ela continua aumentando a onda. Olha que louco isso, gente. Olha que louco isso, gente. Tá? Os outros microfones, de novo, eles trabalharam com outras frequências, mas a chiadeira ficou mais alta. Exatamente por causa desses cortes de sons. Então, só para te dar um exemplo. Tá? Então, assim, eu não vou conseguir trazer para vocês os outros, porque eu também não escutei todos eles. E o que eu escutei, por exemplo, aqui... Não ficou tão claro quanto o do Sennheiser. Então, aqui vocês ainda têm essa linha de chiado um pouco mais forte. O Sennheiser, não. O Sennheiser, ele teve um corte muito melhor dessa linha de chiado, embora tenha limitado muitas frequências e, eventualmente, a gente perdeu muito mais clareza do que estava nessa linha de ruído, tá? Aqui, a gente não vai conseguir escutar tão claro. Tá? E mesmo se eu der uma redução de dB, tirar aqui uns 5 dBs... E voltar... A marcação... Ainda voltamos ao mesmo padrão do zoom, tá? Mas o Sennheiser me surpreendeu. Gostei bastante do que eu escutei. Achei o microfone muito, muito bom, viu? Muito melhor que os outros. Mas é isso. Tá? De novo, os efeitos, os sons, essas manifestações que aconteceram na sala, elas surgem num evento que está controlado, porque janelas fechadas, tudo fechado, duas horas, três horas da manhã. Por que eu faço na minha casa? Porque um estúdio ia me cobrar de 5 a 10 mil reais a diária. Porque eu ia ter que alugar uma sala num estúdio fechado, isolado, por 5 mil a 10 mil. E desculpa, eu não vou desembolsar essa grana simplesmente pra tentar mostrar pras pessoas que existem, sim, essas manifestações. Até porque, mesmo se eu fizesse um relatório mostrando o que que acontece, céticos continuariam sendo céticos. Então, que se dane. A ideia é realmente mostrar o que acontece na minha casa e eventualmente pode acontecer na casa de vocês. Tá bom? Então é isso. Quero agradecer a todos. Muito obrigado. Obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais. Todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas consideradas alternativas, a gente consiga complementar a medicina tradicional e não substituir. Nós complementamos para os tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais. E aí sim entramos no critério de limpeza de casa e as análises de casa. Para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas.com e lá vai ter todas as informações sobre todo o como nós procedemos, inclusive os valores. Sim, eu cobro. Por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Eu não sou pai de santo, não sou espírita, não sou médium, não sou vidente, não sou paranormal, ok? Não trabalhe com espiritismo, nós trabalhamos com as técnicas, as práticas integrativas complementares. Eu sou um terapeuta e um psicoterapeuta alternativo licenciado. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos dois sistemas de doação. Um deles é o Seja Membro, que você clica aqui abaixo. Torna-se membro do canal doando, acho que até oito reaisinhos. Ou Paypal, que também encontra-se aqui abaixo. Você pode doar o valor que você quiser ou poder, que também nos ajuda e muito, a continuarmos firmes e fortes na plataforma. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos também o nosso website, que é o casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós. Tchau. 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 Tchau.